34, mas pra onde? Soldados treinando, legal O que que eu falei? Vem aqui rapaz, o que que eu falei? Qual foi a frase que eu falei? Fale bem alto Tem um ninho de magafa... magafa... maga... Maga o que rapaz? Magafafos Magafafos? Continua Tinho 10, maga... magafa... Magafafinho Que que é isso? Bom, esse aqui é interessante, né? Mas não sei o que que isso aí vai ajudar numa emergência É legal a iniciativa ali, mas pô Não sei o que vai ajudar, tá lá numa guerra O cara sabia travar a língua, pô O amigo dele falando assim, não, joga uma granada Uma bomba que o inimigo tá virando pelo flan Tá flanqueando, ele fala assim, não, pô Eu só fiquei na parte ali do travar a língua O cara fala, que porra você tá falando? Desespero, né? Claro, faz alguma coisa, né, cara Na fúria ali, pô, faz alguma coisa Daí o cara, pô, estufa o peito, reage assim, né? De outro já pensa, pô, agora sim Agora que eu vou ver aqui o resultado, vai salvar a gente De outro começa, três pratos de trigo e triste Soldado Wesley Jr 907 Operador de bitoneira Criqui Rebocador de parede Eleito ao primeiro chapiscador eleitoral Do estado de Rondônia Excelente Fui formado no campo Perdei na frente do major Excelente Comi o olho do porco Begei o cu do coelho Selva É isso que o Brasil precisa É de soldados assim Peidou no... No cu do coelho com o que é Nossa, muito bom Até a próxima E aí E aí E aí